Reparou como a vida fica mais alegre quando tem alguém com você? Com a nossa saúde também pode ser assim. No Plano Vida Care, uma equipe dedicada a saber tudo sobre você acompanha a sua vida de perto e torna tudo muito mais fácil. Com opções a partir de R$ 69,70, você ainda conta com atendimento personalizado e núcleos de atenção integrada. Vem saber como a gente pode cuidar de você. Plano de Saúde Vida Care. Você vai mais longe quando a gente vai com você. Plano de Saúde.